Como evitar ou ao menos amenizar a destruição, diminuir o número de mortes e os riscos causados por desastres naturais, como as enchentes e os deslizamentos de terra provocados por temporais na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, que deixaram 916 vítimas fatais e 345 desaparecidos? A principal medida em situações como essas deve ser tomada antes dos acontecimentos. É a prevenção. Quem diz isso são geólogos e especialistas em desastres naturais. Prevenção é fundamental. A gente evita muito. A gente tem um passivo, a gente tem muitas pessoas morando em áreas de risco. Para você ter uma ideia, o IPT em 2010, 2011, mapeou somente na cidade de São Paulo 407 áreas de risco. São mais de 100 mil pessoas morando em áreas perigosas e você não tem tempo, não tem condições de resolver o problema rapidamente. Então a gente adota procedimentos de defesa civil, procedimentos de prevenção. Então nesse sentido ela é importantíssima para você evitar o número de mortes relacionado a esses fenômenos. E as melhores formas e técnicas para prevenir os deslizamentos foram tema de um encontro realizado em São Paulo pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, SEMADEM. O trabalho é parte do projeto de gestão integrada em riscos de desastres naturais, GIDS, uma parceria dos Ministérios da Integração, Cidades e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, criada há quatro anos. O projeto GIDS foi uma iniciativa do governo japonês, em colaboração com o governo brasileiro, visando desenvolver uma metodologia apropriada ao Brasil para monitorar e emitir alertas de deslizamentos de encostas, principalmente em áreas susceptíveis à ocorrência desse processo. No projeto GIDS, os geólogos e técnicos brasileiros contam com a ajuda de profissionais da Agência de Cooperação Internacional do Japão, um país com conhecimento em prevenção, alertas e recuperação em áreas atingidas por desastres naturais. De acordo com o Takau Yamakoshi, chefe da equipe japonesa, conhecer características das áreas de risco, como o solo, realizar obras de engenharia para a contenção das encostas e implantar sistemas de monitoramento e alerta de emergência, além de um plano de fuga para a população, são ações indispensáveis na prevenção de tragédias. Uma das ações do projeto GIDS do CIMADEM foi o mapeamento e a implantação de sensores em áreas de risco nas cidades de Blumenau, em Santa Catarina, Nova Friburgo e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nestes municípios, as encostas e condições climáticas, como a previsão de onde vai chover e em qual intensidade, são monitoradas 24 horas por meteorologistas, geólogos e técnicos em defesa civil. Um trabalho piloto que serve de base e pode ser levado para outras regiões do país. É possível as defesas civis tomarem as suas ações de resposta, evacuando os locais que precisam ser evacuados, fazer suas obras ou suas ações de prevenção dos desastres, sempre visando a salvaguarda da vida da população exposta.